Música Garage Moto Vintage, pra você que é apaixonado por motos antigas, raridades ou mesmo edições especiais como essa CB 1300, não é Elton? Isso mesmo Cris, essa é uma CB 1300 Super 4, moto toda original, revisada, difícil de se encontrar. Olha só, e você encontra aqui na Garage Moto Vintage, pagamento facilitado. Até 18 vezes no cartão aceitamos sua moto na troca. E o endereço da Garage Moto Vintage? Rua Henrique Dumont 445. Você que é apaixonado por motos antigas, raridades e especiais, vem pra cá, Garage Moto Vintage.